Fala galerinha que assiste o canal MakerStack vamos lá aqui a gente vai configurar o SSH do Raspberry Pi no seu sistema operacional Raspbian ok então é muito muito simples você habilitar o SSH no meu cliente no Windows eu estou utilizando o input ok é daqui a gente faz uma conexão lá no no Raspberry Pi então já tem aqui minha sessão manda abrir então logo no usuário usuário e senha então a gente se a gente não aliás aqui a gente já chega lá no na pasta home do meu usuário lá ok então é bem simples o processo a gente vai lá no Raspbian Pi Ctrl Alt T para abrir o terminal abrir o terminal você vai te digitar sudo Rasp traço config habilitando config você vem em interface options dá o é habilita esse essa função aqui clica aqui ele vai habilitar o SSH ok então é bastante simples se eu for muito rápido peço desculpa mas é voltando aqui a interface options a opção p2 que é o SSH é aqui você pode habilitar e fazer um VLC VNC gráfico né então vamos dar um back aqui ok e é só isso pessoal é muito simples você pode dar um finish e o seu SSH já tá funcionando se pode também fazer a conexão com outro computador ok ele pede meu password bom eu tô com um problema no meu Windows por que que eu não tô sabendo a senha do meu usuário mas tá tranquilo é assim que se faz ok e pra habilitar o SSH no meu Windows 10 eu tô utilizando esse free SSH ok aí aí você consegue utilizar o SSH aí você consegue utilizar o SSH no Windows é simples você instala e manda instalar o serviço e qualquer coisa eu mostro mais como fazer a configuração do SSH no Windows valeu galera um abraço